O debate, no momento, ele se faz com o movimento negro, que sempre na história desse país, desde o tempo de colônia, passando pelo império e chegando na república, sempre fez propostas de nação adequadas à realidade brasileira desde então. E, não à toa, o movimento negro brasileiro, dos anos 80, final dos anos 70 para cá, tem protagonizado mudanças sucessivas na sociedade, haja vista a questão das ações afirmativas, que não atingem só a população negra, atingem também a população branca e pobre. E, nesse contexto, eu vejo que aquilo que foi a bandeira de luta dos palmarinos, liderados por Zumbi dos Palmares, nos colocam diante de um desafio, que é rejuntarmos a sociedade brasileira como um todo, a partir de um projeto político de nação, como no passado foi feito em Palmares, como se coloca hoje a necessária discussão para que essa camada da população branca não se veja como detentora de um poderoso de branquitude que ela não possui. Ela está sendo destituída a cada dia desse poder da branquitude e se vê efetivamente como sendo uma parcela que possa se juntar a nós numa luta por uma sociedade melhor, uma sociedade de iguais, uma sociedade que combate efetivamente o racismo estrutural e institucional, mas também um racismo que se coloca como um racismo psíquico, diante de um processo, como disse o professor Carlos, o que tange à questão da Covid-19, enfraquece todas as pessoas e instituições. Portanto, nós precisamos nos unir num projeto de nação configurado por aquilo que foi feito em Palmares no século XVI. Que essa luta não se restringe só à população negra. Então, é nesse sentido que a gente pensa, faremos Palmares de novo, no sentido de construir realmente um Brasil democrático, onde as liberdades, onde os direitos sejam respeitados. Eu entendo que o faremos Palmares de novo é de fato isso, é pensar a nação. Naquele contexto do final do século XVI para o XVII, era pensar aquela região enquanto uma nação. Por isso, o espalhamento pela Serra da Barriga de diversos mocambos. Hoje, se faz necessário a gente fazer isso. E eu vejo que Zumbi, muito tempo antes, já propunha uma coisa fundamental na nossa história, uma revolução permanente e extensiva a todos aqueles que são submetidos ao escravismo, ao colonialismo, ao racismo, de fundamentais e importantes que a gente pense em uma sociedade plural, mas, sobretudo, em uma sociedade de iguais em direitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto